Uma crise sanitária que chocou o mundo com imagens de crianças com desnutrição severa. Povos inteiros sem ter água nem alimentos, doenças que se alastraram. Um problema, claro, desde o início. O garimpo ilegal na maior terra indígena do Brasil. Um território que deveria ser protegido desde sua demarcação, mas que ainda enfrenta invasores mesmo depois de um ano do decreto de situação de emergência. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Dia em que o Ministério da Defesa anunciou uma nova leva de 15 mil cestas básicas para indígenas e anomames. As diretrizes da operação, que são de responsabilidade das Forças Armadas, foram publicadas no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, a entrega dos alimentos deve acontecer até 31 de março. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada também nessa quinta, apontou que o governo federal não conseguiu cumprir as metas de distribuição de cestas básicas aos e anomames em 2023. A logística fica toda a cargo das Forças Armadas. O jornal teve acesso a documentos internos que mostram que a operação sofreu com a falta de abre aspas constância mínima de esforço dos militares. Fecha aspas. Você ouve agora o colunista da Agência Pública Rubens Valente em entrevista ao canal de YouTube ICL Notícias em 11 de janeiro. Eu acho que vai além da falta de coordenação. O que existe, de fato, é uma recusa dos militares em atender as solicitações do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI. Essas solicitações são feitas por escrito, inúmeras vezes. Então, de fato, eu gostaria até de usar essa palavra, uma sabotagem da ordem presidencial. Ainda segundo a reportagem da Folha, mais de 34 mil cestas básicas não foram entregues até o final de 2023 porque houve uma desmobilização dos militares no território. O Ministério da Defesa, por sua vez, afirmou que ao longo do ano entregou quase 37 mil cestas aos indígenas e prestou o suporte necessário. Só que a conta fica bem longe daquela planejada pelo governo federal no Plano Operacional de Emergência. A FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tinha a meta de 9 mil cestas básicas por mês para suprir as necessidades dos povos da região. A falta de alimentos é só um dos problemas que ainda acometem o território indígena Yanomami no estado de Roraima. Foi há praticamente um ano, em 20 de janeiro de 2023, que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva decretou emergência na terra indígena, ainda nos primeiros dias do terceiro mandato do petista. O foco era enfrentar a crise humanitária causada e agravada pela presença do garimpo ilegal. Na semana do decreto, em 2023, mais de mil indígenas foram retirados do território para não morrer, segundo o Ministério da Saúde. Quadros de malária, desnutrição severa e infecção respiratória aguda acometiam bebês e idosos, entre outros grupos. As causas do problema não eram novas, tampouco o diagnóstico. Dados informados em 2022 pela Secretaria Especial de Saúde Indígena para a Agência Pública mostraram que mais da metade das crianças Yanomami acompanhadas pelo poder público apresentava quadro de desnutrição aguda já em 2021. O garimpo ilegal, que também não é um problema novo na região e persiste por décadas, aumentou durante os anos do governo Jair Bolsonaro. O desmonte dos órgãos públicos de defesa dos povos indígenas e falta de ações com foco em inibir a atividade ilegal foram algumas das razões. Segundo lideranças indígenas locais, em janeiro de 2023, pelo menos 20 mil garimpeiros atuavam na terra Yanomami. E por que o garimpo ilegal é apontado como a principal causa da crise sanitária? Essa atividade contamina rios e degrada a floresta, o que afeta a pesca, a caça e a disponibilidade de produtos consumidos pelos indígenas, que ficam sujeitos à desnutrição. Os invasores também são vetores da malária, que adoece as comunidades a ponto de não conseguirem comer ou buscar e cultivar comida. Em uma reportagem do dia 10 de janeiro, o site G1 publicou imagens de crianças com desnutrição severa, fotos muito parecidas com o que a gente viu lá em 2023. Criança de 11 anos com 15 quilos. Bebês de 1 ano e 5 meses com pouco mais de 5 quilos. A partir de janeiro de 2023, o governo federal mobilizou diferentes órgãos para enfrentar a crise humanitária na região. Diversas ações foram adotadas para combater a desnutrição, oferecer atendimento em saúde e remover garimpeiros do território. A Polícia Federal deflagrou 13 operações na região durante o ano. O balanço mostra ainda 175 prisões em flagrante e mais de 100 mandados de busca e apreensão cumpridos. Houve ainda a apreensão e destruição de bens envolvidos no garimpo. Com isso, parte dos problemas diminuiu depois de alguns meses. Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, mais de 80% dos garimpeiros que estavam no território saíram em julho de 2023, após um semestre das primeiras operações. Enquanto alguns invasores deixaram a área livremente, outros foram expulsos. Com a saída dos garimpeiros, aconteceram mudanças ambientais. O desmatamento associado ao garimpo caiu 95% na terra Yanomami em abril de 2023, em comparação com o mesmo mês no ano anterior. Imagens de satélite da Polícia Federal e das Forças Armadas mostraram ainda que a qualidade da água de rios melhorou depois de alguns meses. Só que as ações do governo diminuíram depois do primeiro semestre e esses avanços acabaram por se desfazer. Um relatório divulgado em agosto de 2023 por três organizações indígenas mostrou que o garimpo continuava ativo em áreas não identificadas nos monitoramentos oficiais. Em dezembro, o Ministério Público Federal reiterou que um grande número de invasores havia voltado. Vídeos e fotos obtidos pelo Nexo com Marcelo Moura, antropólogo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha próximo dos Yanomami, mostram que a água de rios na terra indígena voltou a assumir a cor marrom-barro, associada ao garimpo. As imagens foram produzidas por Fernando Palmitelli, na comunidade Palimiu, no município de Alto Alegre. Nós estamos enviando documentos, estamos mandando documentos para pedir a grande operação. A grande operação continua. Tirar novamente pessoas dos invasores que estão passando por aqui. Estão passando, começando passando, em cima de nós, Nós, povo Yanomami, do originário, do nativo, não aceitamos esse povo. Estão destruindo o meio ambiente, nosso Icarapé, a nossa pescaria, nosso trabalho de cogitiano para fazer roça e as madeiras estão derrubando lá. A gravação que você ouve agora foi feita em 10 de janeiro. Nela, indígenas reunidos afirmam que garimpeiros circulam sem permissão no seu entorno e que o grupo tem destruído Icarapés, a pescaria, o cotidiano e as possibilidades de trabalho. Para eles, o governo federal deve retomar as ações de desintrusão. Para quem acompanha a situação, a impressão é de que pouco mudou desde 2023. Marcelo Moura, o antropólogo do Museu Nacional, disse para o Nexo que, apesar das medidas adotadas no primeiro semestre do último ano, as transformações são lentas, isso tanto na repressão ao garimpo quanto no atendimento em saúde. E daí ele apontou que problemas de coordenação e logísticos, como aqueles que a gente descreveu no início do episódio, impedem ações mais efetivas. Em 9 de janeiro, o governo federal anunciou que pretende ter um grupo permanente em Roraima para combater as invasões. A ideia é uma espécie de casa do governo no Estado, com representantes de diferentes pastas. A Polícia Federal e as Forças Armadas devem ter presença contínua no território. E a gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpe legal, que a gente possa perder uma guerra para madeireira legal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. Você ouviu o presidente Lula na reunião ministerial que foi convocada para discutir essa atuação permanente na região. O governo deve dar detalhes de como vai ser essa operação até a primeira semana de fevereiro. Mas de cara, especialistas como o antropólogo Marcelo Moura pontuaram que o número de novas bases federais anunciadas na terra Yanomami, só três, é pequeno considerando a dimensão do território. Também em entrevista ao Nexo, Priscila Oliveira, que é pesquisadora da organização indigenista Survival International, falou o que deveria ser feito para resolver o problema no território Yanomami. Segundo o ativista, parte das medidas estão listadas em resolução publicada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em dezembro de 2023. O tribunal visitou a terra indígena no último ano e propôs, entre outras medidas, a implementação de um controle constante do espaço aéreo no território e a criação de patrulhamento de rotina. O documento também pede pela investigação de relatos de violência contra indígenas na região, a distribuição efetiva de alimentos para as comunidades remotas e a reestruturação de postos de saúde. Na terça-feira, a Polícia Federal fez uma nova operação na terra indígena e apreendeu armas, munições e radiocomunicadores. Também destruiu um acampamento de garimpeiros ilegais. Mais um pequeno passo para tentar lidar com esse problema. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, admitiu em transmissão nas redes sociais, também na terça, que a crise no território Yanomami não será completamente resolvida em 2024. Abre astas para ela. Assim como foram décadas de invasão para chegar a este ponto, podem levar décadas para restabelecer tudo. Fecha aspas. O Paquistão atacou nessa quinta alvos no Irã, numa retaliação a um bombardeio iraniano realizado dois dias antes em solo paquistanês. O Marcelo Montanini escreveu sobre as últimas incursões do Irã, que aconteceram em três países diferentes. Marcelo, onde foram e o que motivaram esses ataques iranianos? O Irã atacou entre segunda e terça-feira alvos em três países diferentes. Na segunda-feira, disparou mísseis em um edifício no Iraque, que, segundo eles, funcionava como uma espécie de quartel-general da Mossad, que é a agência de espionagem israelense. Esse local é perto de um consulado americano. O ataque deixou ao menos quatro mortos. No mesmo dia, atacou bases do Estado Islâmico na Síria, deixando quatro mortos. Seu governo iraniano classificou os ataques como uma violação do direito internacional. Chamou de volta seu embaixador no Irã, que, na linguagem diplomática, é uma forma de protesto. Já o governo sírio não se manifestou. O Estado Islâmico é um inimigo em comum com os iranianos. E na terça-feira ocorreu o ataque mais sensível, que foi ao Paquistão. O Irã atingiu bases do Exército da Justiça, que é uma organização étnica, política e militar sunita do Baluchistão, a incursão militar iraniana deixou duas crianças mortas. O governo paquistanês condenou a violação territorial, expulsou o embaixador iraniano e chamou de volta o seu. E, na quinta-feira, retaliou o Irã com ataques à base de um grupo insurgente não identificado, que deixou nove mortos. O Irã alegou que os ataques foram respostas a dois atentados que sofreu em dezembro do ano passado e em janeiro deste ano. Um deles foi aquele em que houve duas explosões perto de uma cerimônia em homenagem à morte do general Qasem Soleimani, que deixou mais de 80 mortos. E, Marcelo, por que a estratégia de agora é diferente da adotada habitualmente pelo Irã? Como eu disse, o argumento do Irã é de se tratar de uma retaliação aos atentados sofridos, ou seja, uma resposta ao público iraniano de que qualquer ataque ao país será respondido. Mas não podemos desprezar o contexto internacional e, em especial, o regional com o conflito entre Israel e Hamas. Com isso, podemos entender também que é uma forma de dissuação, de demonstrar força e capacidade militar aos rivais. No entanto, isso não significa necessariamente uma mudança de estratégia em relação ao conflito na faixa de Gaza. O Irã continuará dando apoio logístico, financeiro e militar aos seus próxicos, que já estão agindo direto e indiretamente no conflito, como o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah e os Houthis. E vai continuar evitando ataques diretos a Israel e aos Estados Unidos, porque isso poderá levar a uma guerra de maior dimensão e traria o conflito inevitavelmente para o seu território. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Do um ano da crise de emergência no território Yanomami aos ataques iranianos no Oriente Médio, Durma com Essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Aline Pellegrini, colaboração de Mariana Vick, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri